Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo disse Jesus à multidão Eu sou o pão da vida Quem vem a mim não terá mais fome E quem crê em mim nunca mais terá sede Eu, porém, vos disse Que vós me vistes, mas não acreditais Todos os que o Pai me confia virão a mim E quando vierem, não os afastarei Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade Mas a vontade daquele que me enviou E esta é a vontade daquele que me enviou Que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu Mas os ressuscite no último dia Pois esta é a vontade do meu Pai Que toda pessoa que vê o Filho e nele crê Tenha a vida eterna E eu o ressuscitarei no último dia Palavra da Salvação No Evangelho de hoje, Jesus fala de uma proximidade Onde ele diz que aqueles que o Pai o confia Vão até ele E aqueles que vão até ele Ele não os afastará Ou seja, Jesus dá a entender que Existem graus de proximidade E somente aquele grau mais elevado É o grau que as pessoas vão ao encontro de Cristo Daquele que realmente é o sentido da vida O pão da vida eterna Por isso que o Evangelho de hoje nos chama a essa reflexão Sobre três graus de proximidade com Cristo O primeiro grau se dá através de pessoas Porque muitas vezes nós estamos no seguimento No caminho, mas não por Cristo Mas estamos porque estamos junto com outras pessoas E essas pessoas vão nos motivando A praticar um pouco daquilo que nós dizemos que cremos Isso já nos faz se aproximar um pouco de Jesus Cristo Mas essa proximidade, ela não é suficiente Porque quando nós vamos nos apegando muito às pessoas Nós começamos a esquecer do próprio Cristo E é nesse momento que nós vamos muitas vezes na igreja Mas, na verdade, nós entramos vazios e saímos vazios Porque não conseguimos prestar atenção Ficar atento Adentrar no mistério de Cristo E aí, naturalmente, nós não vamos conseguir Uma maturidade dessa união Por isso que nós precisamos ter esse grande cuidado Para não nos apegar a pessoas As pessoas, a vida comunitária É extremamente importante Porque é através da vida comunitária que nós perseveramos Mas as pessoas, elas servem para que nos auxilie A permanecer no caminho Mas nós precisamos dar sempre um passo a mais Um passo de liberdade Um passo de aprofundamento Um passo de comprometimento com o próprio Cristo Por isso que existe um segundo grau de proximidade com Cristo Que é a proximidade com o tempo Ou seja, há muitas pessoas também que vão na igreja Porque se sentem bem naquela comunidade Ou porque ali cresceram e ali permaneceram E vão ficar até o fim da vida Nessa comunidade Existe um apego ao lugar E isso também é algo que é importante Mas não é essencial para a nossa união E a nossa vida de intimidade com Deus Porque essa proximidade com Cristo Através do lugar Através do templo Através de uma comunidade Ela é importante Mas ela é acidental também Porque ela pode muitas vezes também Nos viciar Porque quando nós acostumamos a ir num lugar Nós começamos a viver uma vida muito mecanizada E assim nós não conseguimos mais Experimentar o mistério de Deus Porque nós vamos sempre naquele mesmo lugar Naquele mesmo tempo Sentamos no mesmo banco sempre Nos mesmos lugares E assim nós vamos muitas vezes perdendo Aquilo que é a espontaneidade da nossa relação com Deus E muitas vezes isso vai roubando Aquilo que é uma verdadeira união com Ele E isso faz muitas vezes com que nós não adentremos E demos esse passo além Para essa união divina Jesus é o pão vivo descido do céu Essa união que Jesus Cristo fala Que seria o terceiro grau de união com Cristo De proximidade com Cristo É esse grau onde nós alcançamos uma maturidade elevada E esse pão da vida é o próprio Cristo Que se dá em alimento a cada um de nós Essas pessoas Elas se alimentam da palavra Elas se alimentam da Eucaristia Por isso que Jesus Cristo diz Todos os que o Pai me confia virão a mim E quando vierem não os afastarei Aqui Jesus Cristo mostra a característica Daqueles que alcançaram um grau de maturidade Que não se apegam a pessoas Que não se apegam a lugares Mas se apegam ao próprio Cristo Porque aqueles que verdadeiramente Dedicam tempo de relação com Deus Através da palavra E através da Eucaristia Aqueles que alcançam Uma verdadeira devoção Uma verdadeira prática De adoração a Deus Através da palavra E da Eucaristia Esses vão Sempre ao encontro de Cristo E o próprio Cristo diz Que ele mesmo Não os afastaria Porque esses são os adoradores Em espírito e verdade Por isso que nós precisamos Crescer nessa vivência De proximidade com Cristo Porque ele é próximo de nós Ele vem ao nosso encontro Através da palavra Através da Eucaristia Para que nós possamos Verdadeiramente Desapegar de pessoas De lugares Para que possamos Nos apegar Ao próprio Deus E quando nós colocamos Deus No lugar dele Na nossa vida Todas as outras coisas Tomam um outro sentido E elas Antes Que nos viciavam Diante daquilo que são Os apegos Às coisas dessa terra Agora Quando nós colocamos Cristo em primeiro lugar Essas coisas Elas se tornam Auxílios Para a nossa vida E nós nos tornamos Também Auxílios Para a permanência Delas Nesta terra Por isso que precisamos Fazer O nosso exame De consciência Para perceber Que proximidade Eu estou cultivando Com Cristo Se é Por pessoas Por lugares Ou se é Por aquele que é O pão vivo Descido do céu Através da palavra E da eucaristia Essa é a verdadeira Vida cristã A vida cristã Que realmente Se torna Cada vez mais Fiel Ao pão vivo Que desceu do céu Que é o próprio Cristo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amém